Música Eu acho que é uma questão de... Ah, cara, pra mim é um sentimento muito difícil, né? Ah, viajou. Não, tu faz isso comigo, justo agora que eu tô tão emotiva. A gente pensa na saudade como algo do passado, mas eu vejo ela muito mais como uma perspectiva de futuro, onde acabou. Não vou ter mais aquilo, não vou ter mais aquele alguém. Então a saudade se define pela ausência e pela certeza de que tu nunca mais vai ter algo que tu já teve um dia. É sentir falta de algo, de alguém. Acho que saudade tá relacionada muito ao amor, né? Tudo que a gente ama, a gente sente saudade. É difícil sentir saudade. É difícil. Tem saudades que tu consegue depois buscar e tem outras que tu não consegue. Vai sempre tá ali a saudade, né? Eu sinto saudade em muitos momentos da minha família, dos meus pais, que eles moram longe. Eu sinto saudade da minha avó, que não tá mais comigo. Cara, muito dos meus avôs, já que já foram, tanto por parte de pai, quanto pela... Hoje em dia, né, são os que nos deixaram, que eu mais sinto saudade. Ah, da minha mãe. Da minha mãe, não tenho dúvida. Ah, eu sinto saudade de novo mesmo, né? Quem vira mundo não para, nem tampouco desanima... Você conhece isso, né? Sim. Você conhece isso? Sim. Sim. Eu queria te dizer que eu sinto muito, muita falta De tudo que a senhora nos passou Do seu café preto de todo domingo Do pão feito em casa E da boca suja que a senhora tinha Só queria dizer que o tanto que ela deixou saudade Ela faz um... Uma falta que... Não tem dimensão, assim Enfim, eu vou... Tudo que ele me ensinou, eu tô tentando seguir os mesmos passos, né? Enfim, todo aprendizado que eu tive desde criança, né? Que eu possa levar isso até... E... Mãe, tô bem Tô bem E eu sei que tu tá cuidando da gente aí de cima E vai dar tudo certo Na minha infância Quem vira mundo não para Nem tampouco desanima Há uma lei que vem de cima Na estrada do tapejá E vai dar tudo certo E vai dar tudo certo E vai dar tudo certo